Quem não te conhece, que te compre, né? Já diz o ditado. E o deputado federal Antônio de Paula, ultimamente, vem sendo massacrado nas redes sociais por alguns bolsonaristas. Inclusive, por alguns falsos crentes, que se dizem abençoados por Deus, mas devem ser abençoados pelo capeta. Só pode, porque quem defende a mentira e prega a discórdia, o rancor, o ódio, só pode ser abençoado pelo capeta. É o verdadeiro, falso crente. Tudo isso porque o Antônio de Paula esteve em Brasília, naquele evento onde o Lula sancionou a lei que cria o Dia Nacional da Música Góspel, da Música Evangélica, simplesmente falou a verdade sobre o presidente Lula, pra que o Antônio de Paula foi fazer aquilo? Está sendo massacrado, inclusive por alguns falsos crentes, porque ele falou a verdade. Então, se falar a verdade é pecado, pra esses falsos crentes bolsonaristas, eles só podem ser abençoados pelo capeta, jamais por Jesus, porque Jesus não ama a mentira. Se eles conhecem a Bíblia, eles vão ver que o pai da mentira é o diabo. E se você adora a mentira, você está adorando o capeta. É cada coisa no meio desses bolsonaristas. Agora vocês vejam só, o Antônio de Paula foi humilhado lá no Rio de Janeiro, pelo Ramage, pelo filho do Bolsonaro, não deixaram ele sair candidato a prefeito. Talvez se tivesse saído candidato a prefeito no lugar do Ramage, teria ter ido uma votação mais expressiva, comparando com o Ramage, que foi um fracasso. Entrou lá só por paixão do Bolsonaro, porque era um ex-ministro do Bolsonaro. E aí esses falsos crentes querem que o Antônio de Paula fique babando o ovo do Bolsonaro, dos seus filhos e do Ramage. Eles querem que o Antônio de Paula, que é deputado federal, fique babando o ovo do inelegível, do cara que é um ex-político, que perdeu sua reeleição. E aí tem crente que fala, ah, é porque Bolsonaro é abençoado por Jesus. Vejam só. E Lula pelo capeta. Agora vem cá, analise os fatos que vocês vão descobrir de que lado aparenta mais estar cumprindo doutrina do capeta. Não estou aqui julgando ninguém porque nós não temos o poder de julgar nem nós mesmos perante Deus. Imagine o próximo. Agora você imagine um crente que abre a boca, um falso crente, um sem vergonha, um sem vergonha descarado, essa é a palavra que cabe, que se esconde atrás da Bíblia, talvez seja mais sujo do que pau de galinheiro, abre a boca e dizia que cidadão tal é abençoado por Jesus. Cidadão tal é abençoado pelo capeta. Ele tem poder? Nem o capeta está escutando mais um descarado desse aí, gente. Essa é a realidade. Aí agora eles ficam massacrando o deputado federal Antônio de Paula. Desde quando falar a verdade é crime, é pecado? Desde quando você participar de um evento perante ao presidente da república, usando dos pilares da democracia, porque ele é um deputado federal, porque ele foi para o evento, porque ele fez um discurso bonito, não é que ele seja lulista, não é que ele tenha adirido para a esquerda, não é que ele esteja puxando o saco do Lula. A democracia funciona assim, gente. Olha, eu vi uma coisa linda acontecer no estado do Piauí, foi um encontro que já aconteceu entre o atual governador e o atual prefeito eleito da capital piauiense Teresina. Lá em 2022, os dois eram adversários políticos, estavam se mordendo. O Rafael Fontela ganhou logo no primeiro turno do Silvio Mendes, do União Brasil, o Rafael Fontela do PT. O que é que acontece? O Rafael Fontela apoiou o candidato do PT, o Fábio Novo, e perdeu para o Silvio Mendes, logo no primeiro turno. E já estavam lá no Carnarque, articulando benfeitorias para a população da capital piauiense. Deixaram a rivalidade política, porque os dois são obrigados a governar para o povo, não para meia dúzia de pessoas, de babões, de parasitas de poder, de seu eleitorado tem que governar para todos, e começaram já a tratar do futuro melhor para a Teresinha, porque estão ali já no período de transição. Aí fica essa cambada de falso crente sem vergonha, atacando Antônio de Paula. Vão procurar um rosário para rezar, vão ler a Bíblia, vão entender o que diz a Bíblia. Eu sou uma pessoa leiga, mas não sou tão burro como certos falsos crentes que tem por aí. Santa paciência.